Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Estação Amélia. Os japoneses, principalmente aqui no Brasil, eles são considerados tímidos, mas em matéria de cantar no palco, eles deixam a timidez de lado e se dedicam de corpo e alma. E para os mais idosos, o cantar no palco é uma forma de estar mais perto do Japão. O karaokê, que completa quase 50 anos de atividade no Brasil, é familiar até para os brasileiros, mas para os niquês é uma forma de manter a cultura japonesa aqui no Brasil. Aqui no Paraná, os cantores infantis têm diminuído bastante, mas eles ainda se apresentam no palco e, apesar de não falarem nem entenderem a língua dos pais, dos avós, eles mantêm essa cultura cantando e se dedicando ao canto. Os cantores infantis aqui no Paraná têm diminuído bastante, mas ainda eles participam dos concursos de karaokê juntamente com os pais e avós, se integram na cultura japonesa e também, assim como, na comunidade brasileira. Pela minha admiração por essas crianças que fazem parte desse mix cultural, eu gostaria de mostrar para vocês eles cantando num concurso de canto paranaense aqui na cidade de Marialva, no Paraná. Os cantores infantis aqui no Paraná Os cantores infantis aqui no Paraná Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.